A vacinação antirrábica aconteceu no último sábado, aqui na cidade de Rolim de Moura, e a expectativa era de vacinar 14 mil animais. Natália Custódio fala da importância da vacinação. Tem bastante movimento agora na parte da manhã, eu acredito que na parte da tarde vai ter um aumento ainda mais, e é super interessante todo mundo trazer os seus animaizinhos aí para estar vacinando. A prevenção é um ato de amor, então tragam seus animaizinhos, que aí a gente vai estar prevenindo a raiva, que é uma doença muito severa.